Olá, meu povo! E aí, eu tô aqui bem quietinha na minha casa e o porteiro me avisa assim Dona Didi, tem uma encomenda pra senhora aqui embaixo. Aí eu desci, fui lá ver que encomenda que era essa, né? E aí, cheguei lá embaixo, tava essa caixinha. Olhei assim, nossa, Didi Cristão! Remetente, Maria Cristina. Abre, toda feliz. Ai, meu Deus, o que será? Uma vez, muito tempo atrás, a Maria Cristina, minha ídola que mora lá em Vancouver, todo mundo deve conhecer. E se não conhece, tem que olhar, porque eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela. Mostrou, numa das comprinhas dela, essas esponjinhas aqui. Eu falei, nossa senhora, que demais! Aqui tem um monte de esponjinhas perfeitas pra maquiagem. Eu falei, nossa, que demais! E ela falou assim, ah, você gostou? Se você gostou, eu vou levar pra você, quando eu for pro Brasil. Eu achei que ela ia esquecer disso, porque já faz tanto tempo, e ela vem tão pouco aqui, e ela tem que trazer tantas coisas pros netinhos e pros filhos dela. Não é que a do Anado trouxe? Eu trouxe dois. Eu quase caí pra trás quando eu vi isso aqui. olha, gente, tem um montão de esponjinhas aqui dentro. São... O total são doze, olha. Doze, mas doze, vinte e quatro! Maria Cristina é doida! Veio também esse bilhete e... Todo fofo! Gente, ela disse que junto com os mimos vinha o coração dela. Gente, é demais! Olha, que carinho enorme! Além dessas esponjinhas, que são pra lá de úteis e maravilhosas, ela me mandou essa necessaire incrível! Gente, olha como é enorme! Olha isso! Tamanho disso! E ela dobra! Olha! Fala se não é maravilhosa! Achei incrível! Maria Cristina, você não existe! Se não tivesse você nesse mundo, alguém tinha que inventar! Olha! Olha isso! E ainda, pra completar a minha alegria, olha essa echarpe que ela me mandou. Veio com um cabidinho aqui, que eu vou tirar. Ai, meu Deus! Ó! Mega legal pra pendurar no cabide. E ela é gigante, gente! Olha que coisa mais linda! Ó! E que coisa mais incrível! Que serve pra tudo! Serve pra gente se embrulhar nela, serve pra amarrar no cabelo... Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho... Serve pra tudo! Olha! Ai, gente! É deliciosa! Ai! Fiquei apaixonada! Eu não sei se eu gostei mais... Não! Eu sei sim! Eu gostei muito mais do carinho, da lembrança, da atenção, da gentileza da Maria Cristina... Que veio lá de longe visitar os parentes dela, a família dela e lembrou de mim, gente! Como é que a gente agradece um carinho desse tamanho? Eu nem sei o que dizer! Eu só posso dizer muito obrigada! Além de dizer muito obrigada pelos seus vídeos tão legais, que distraem a gente, que ensinam a gente... Agradecer por toda essa gentileza! Você tá nesse mundo pra fazer a gente feliz! Muito obrigada, Maria Cristina! Eu espero que você volte! Eu espero que em algum dia eu possa te dar um abraço bem apertado... Porque é isso que eu gostaria de fazer agora! Tá bom? Um beijo gigante pra você, minha querida! E, pessoal, vocês que estão aí me olhando agora, me vendo aqui, ó... Toda linda! Vão lá! Vão conhecer o canal dela! Vocês vão gostar! Tchau! Tchau!